Olá, eu sou a missionária Regina e quero te convidar para mais um novo desafio bíblico. E o desafio é este, em qual salmo se encontra este versículo na Bíblia que diz assim, Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Salmo 91, Salmo 46, Salmo 25. Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é Salmo 25, versículo 4. Se você acertou, parabéns. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e nos ajude compartilhando este vídeo. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Até o próximo desafio.